Fala Conectado YouTube, no vídeo de hoje vamos falar do novo game, Eu Sou Jesus Cristo. Mas antes, já deixa seu like no vídeo e se inscreva em nosso canal. Se inscreva no canal. Não é de hoje que o mundo dos games tem apresentado uma série de simuladores. Na verdade, uma das primícias básicas dos games é realmente simular experiências reais em um mundo virtual. Contudo, vez ou outra, encontramos um simulador que foge ao padrão. Esse é o caso do jogo Eu Sou Jesus Cristo. É isso mesmo, você não ouviu errado. O nome do jogo é Eu Sou Jesus Cristo. A empresa polonesa de jogos, Playway, está divulgando o seu mais novo game, Eu Sou Jesus Cristo. A empresa polonesa de jogos, Playway, está divulgando o seu mais novo game, Eu Sou Jesus Cristo. Na descrição do jogo diz, que as histórias foram inspiradas no novo testamento e permite que o jogador realize os milagres de Jesus. A intenção do jogo é fazer com que o usuário sinta-se realmente que Ele é Jesus Cristo. Curando o cego, dando peixes a um homem faminto, caminhando sobre as águas, acalmando uma tempestade no mar, sendo amarrado à cruz e ressuscitando. Entra nos velhos tempos e siga o mesmo caminho de Jesus Cristo há dois mil anos atrás. O jogo está cobrindo o período entre o batismo de Jesus Cristo e a ressurreição. Você já pensou em ser como Ele? Uma das pessoas mais privilegiadas e poderosas do mundo? Verifique se você pode realizar todos os milagres da Bíblia como Jesus Cristo. É um jogo de simulação e você pode tentar salvar o mundo como Ele fez. Você está pronto para lutar com Satanás no deserto? Exorcizando demônios e curando pessoas doentes? Você está pronto para acalmar uma tempestade no mar? Ore como Ele orou. Ore como Ele para obter o poder do Espírito Santo e ajudar as pessoas ao seu redor. Lute com o mal. Faça milagres. Ressuscite mortos. Siga e haja como Ele. Se você não lê a Bíblia, venha conhecer a história de Jesus através do nosso game, seus desafios, seus sofrimentos e seu poder. Chegue ao estádio final da ressurreição e mostre ao mundo que Jesus está vivo. Entre os momentos marcantes do jogo, estão a possibilidade de ser crucificado na pele do próprio Jesus e viver em seu corpo virtual. E você, o que acha? Este tipo de jogo é falta de respeito? É uma blasfêmia? Ou se trata apenas de uma forma de aprender sobre a Bíblia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.